Item 21, processo 48.500, 003, 302, 2001, 61. A alteração do cronograma de implantação da PCH Itaguaçu, otorgada à empresa Itaguaçu Energia S.A., por meio da resolução autorizativa 317 de 2003, localizada nos municípios de Pitanga e Boa Ventura de São Roque, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Vou resumir bastante a escala, muito parecido com o relatado antes pelo Romeu. É um otorgue de 2003, tem uma PCH no Paraná, mas cuja LI só saiu em 15 de 6 de 2010. A empresa Itaguaçu, a PCH chama Itaguaçu, a empresa também pede a alteração do cronograma, mas a resolução está anexa ao voto, precisam ver aquela previsão de entrada em operação comercial, obtive a licença dia 28 de fevereiro, portanto, depois da manhã, e a operação comercial de todas as unidades, 30 de junho de 2013. Portanto, nos três anos, a empresa conseguiu concluir a obra, apesar do atraso inicial na obtenção da LI. Aqui eu vou ter que colocar um item no voto, como fez o Romeu, vou colocar qual a justificativa para alterar esse cronograma, que teve alguma concordância da SFG e da SCG, porque já está prestes a entrar em operação, talvez não precisasse mais, mas deve ter alguma razão, financiamento, tal, então eu vou colocar isso aqui para... Então é isso, não sei se a procuradoria quer se pronunciar, então passo direto para o dispositivo do exposto, que consta do processo aí listado, voto por deferimento da solicitação da alteração do cronograma de implantação da PCH em Itaguaçu, nos termos da resolução autorizativa anexa. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator, a gente então decidiu por atender a solicitação do interessado e alterar o cronograma de implantação da PCH em Itaguaçu, nos termos da resolução anexa.